Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nergê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje nós vamos falar sobre o Mozi E ontem a gente fez um vídeo, antes de ontem a gente fez um vídeo falando sobre a Gridlock Se vale a pena ou não comprar a Gridlock E hoje vamos fazer uma análise se vale a pena ou não comprar o Mozi E eu já vou começar esse vídeo confessando pra vocês Que eu, sempre que eu falei do Mozi, tanto em live quanto em outros vídeos Eu falei de uma forma meio que eu mudei a minha opinião Eu acredito que hoje o Mozi tem um potencial que eu não via nele antes E depois de jogar um pouquinho mais com ele, eu encontrei esse potencial E eu quero lembrar bastante de vocês que eu tenho jogado com o Mozi e a Gridlock Nas minhas lives que eu tô fazendo todos os dias lá na StreamCraft Então passa lá na StreamCraft, segue lá a gente A gente tá fazendo sorteio também de vale pra Steam ou PSN Xbox Dependendo de onde o ganhador quiser E também já, se você quer saber mais sobre o Mozi e sobre a Gridlock Já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal que tem muita novidade de Rainbow Six Siege vindo por aí E a gente tem vídeo aqui toda semana, vários vídeos por semana Bom, então é importante eu começar o vídeo explicando as razões pelas quais eu não gostava tanto assim do Mozi E eu não tinha descoberto tudo que ele tinha pra dar Em primeiro lugar são as armas Olha nesse rush que vocês estão vendo nesse exato momento Eu rushei em cima daquele cara que acho que era uma verica, um termite lá fora E essa arma não deu dano nenhum no cara Não só não deu dano, como eu também não consegui controlar o recuo muito bem Ah nerd, mas você tá de cabo-angular É verdade, eu tô de cabo-angular E é por isso que eu começo falando das armas do Mozi Galera, as armas do Mozi são para curta distância Ele tem duas armas, essa que tem a holográfica nova Que aliás é bem legal, gostei bastante dessa holográfica nova E ele tem uma outra comando que também é muito boa E daí a diferença entre uma e outra Que uma tem 950 de fire rate Só tem 20 de balas no paint Que é essa aí que eu tô na mão Mano, é muito pouco Acho que nesse clipe ela tá com 26, mas ela foi nervada pra 20 balas no paint E mano, é muito pouco Com um fire rate de 950, acaba suas balas muito rápido Ou seja, é uma rajada que você tem que dar no cara e tem que matar Senão já era E a comando, ela tem mais balas Acho que ela tem 30 ou 35, alguma coisa assim E ela tem um fire rate de 750 E um dano de 36 Então é um dano superior Que essa aí tem um dano de 20 e poucos Também, 28 ou 26, que é baixo E a comando, na minha opinião, é minha arma favorita até agora Porque é mais fácil de segurar o recuo As bolas não acabam tão rápido E se você acertar, você vai matar o cara mais rápido Porque você tem mais dano também Mas independente, nenhuma dessas armas é boa pra ficar atirando de longe Elas são pra médias distâncias no máximo Agora, isso me decepcionou um pouquinho sobre o Moz Que eu falei, poxa, a arma do cara já não é tão legal assim E o gadget, eu achei o gadget complicado Porque eu pensei, pô, o cara tem um gadget que ele é extremamente suporte Que é um gadget que você rouba o drone Você vai passar a culpa pra outras pessoas E a arma não é boa Eu fiquei confuso com relação a ele E eu achava que ele era mais pra quem era pro player Sabe, assim Um profissional vai jogar de Moz melhor do que nós Reles Mortais Só que daí eu comecei a jogar com ele E eu vi algumas situações muito interessantes Ah sim, um lembrete que eu quero dar pra vocês O Moz gera uma tendência Que é o que vai acontecer nesse round aqui Que é de você rushar no adversário Porque afinal, você captura o drone do adversário Você tem três pestes pra você capturar os drones do inimigo E você tem o drone do adversário O adversário, na maioria das vezes, até agora, pelo menos Não tá muito ligado que aquele drone não é seu A galera não tá prestando muita atenção nisso Eles veem uns drones, eles acham que é do ataque E daí você vê o adversário, ele tá lá fora E você fica com uma vontade de rushar nele pra matar o cara Galera, se você for fazer isso, faz na segurança O Buck tava dronando e eu pinei no Buck E olha só o que aconteceu Se eu tivesse com a comando, eu acho que eu mataria Porque ele ficou com muita pouca vida E eu acertei três balas, três ou quatro E a comando, ela tem um dano muito maior Então eu acho que se eu tivesse com a comando, eu teria matado Então tomem cuidado que o Moz desperta essa ânsia Da gente sair correndo e rushar na galera Então muito bem, vamos falar das situações interessantes Que eu vi sobre o Moz Em primeiro lugar, quando você rouba o drone Que eu já comentei O adversário, na maioria das vezes, não vai achar que aquele drone é do Moz A não ser que fique brilhando azul na cara do adversário Ele não vai se tocar logo de cara Então isso é um ponto muito positivo pro Moz Porque ele pode sair dronando pra quem tá de roamer Pra quem tá rotacionando e tudo mais e tal O Moz pode sair dronando pro cara simples assim e já era Então tem que tomar muito cuidado Pra você não perder os seus drones E, lógico, a defesa quase nunca vai destruir os seus drones Porque eles vão ficar com contorno branco e tal Então o seu drone é seu, a defesa vai saber E isso faz do Moz um defensor muito bom pra suporte Ele é um excelente suporte Então já teve várias vezes que eu dronei pro Power O Todo Power tava rotacionando, ruxando em cima dos caras Eu dronei pra ele, pra ele conseguir Tentar onde que o pessoal tava colocando o Fuse no andar de cima Se tava vindo algum escudão Se alguém tinha posto o Claymore, esse tipo de coisa E é excelente essa habilidade do Moz Então, isso eu achei muito bom Foi uma situação um pouco inusitada Porque eu achei que foi ser mais difícil de fazer isso E no fundo não é É super tranquilo de você dronar pra quem tá defesa Outra coisa que eu achei legal é a 12 dele A 12 dele é muito mais forte do que eu imaginei que fosse ser Eu achei que ela fosse ser tipo a 12 da Mira do Jacal Ou talvez até mais fraca que aquela 12 lá Só que eu achei ela mais forte que a 12 do Jacal e da Mira Se vocês tentam quebrar uma parede em um alçapão com a 12 do Jacal e da Mira Você demora um pouquinho Às vezes tem que dar duas, três balas Pra você matar um cara, tem que acertar em cheio Senão não vai matar E a 12 do Moz, pelo amor de Deus É muito forte Então pra quem tá na defesa com uma 12 forte É muito bom É tipo, excelente E você vê, nesse round aqui eu consegui fazer um 5k Com essa arminha Mukirana que ele tem aqui E mesmo assim deu pra fazer o 5k Eu achei muito legal a utilização dessa arma a curtas distâncias Eu achei que fosse ser um pouquinho mais fraco a arma do Moz Mas a curtas distâncias, se você acertar as balas, você consegue matar Não tem muito erro Agora, o mais legal vem a seguir Nesse próximo round que vai aparecer aqui nessa tela Vocês vão ver o que eu acredito que é o mais forte que o Moz tem pra apresentar Que é jogar a C4 em cima do adversário Sim, o Moz ele vem com o Arame Que já é um gadget forte na minha opinião Ou com a C4 E sem sombra de dúvidas a C4 é muito valiosa Então já vou contar o que vai acontecer nesse round aqui Eu capturo alguns donos do adversário Eu vou... a gente tá defendendo o Bomb da estátua e do viado Que é aqui no andar de cima E eu vou descer lá pro andar de baixo E eu vou tentar jogar uma C4 e quem tá entrando E quem tá defendendo esse Bomb sabe que uma questão muito complicada É você conseguir segurar a Switch Porque a Switch tem duas janelas na Switch Tem mais uma janela no closet Mais uma janela no banheiro Então pra galera fazer um fogo cruzado em você e entrar É muito fácil Então é difícil defender a Switch E eu quis experimentar uma nova Uma forma um pouquinho inusitada de utilizar o drone do Moz O que eu faço? Eu drono pra mim mesmo Lá em cima E eu vou pegar a cauda de montanha E tacar uma C4 nele Galera Por que eu acredito que esse é o ponto mais forte do Moz? Primeiro porque eu já falei Os drones o ataque não vai destruir A não ser que ele veja na cara dele A luzinha azul do drone Senão ele não vai destruir E segundo Ele tem essa intel toda extra Que às vezes é difícil de você passar pra outra pessoa A não ser que você já jogue com seus colegas Já jogue com seus amigos Pra passar essa intel toda É mais fácil você dronar pra você mesmo Então o Moz acaba se tornando de certa forma Um roamer Será? Eu não sei Eu ainda tenho que identificar se ele vai ser roamer Se ele vai ser âncora O que ele vai ser Um intermediário de alguma coisa Porque ele pode ficar fora do bobe E tacar esse tipo de C4 E depois homear pelo mapa Ele pode homear pra ele mesmo Usando os drones Ou ele pode ficar dentro do bobe Usando os drones Pra outros roamers Que estão do lado de fora Ele pode usar a C4 Pra impedir plant Ou seja Ele vai ficar dentro do bobe De novo como âncora Então eu achei meu operador Extremamente versátil Cara Muito, muito versátil Fora que ele pega os drones do adversário Que dificulta muito o adversário De conseguir continuar dronando Velho Você vai ter tipo O mute por exemplo Quando tem o mute Você não passa pro seu drone por ali Agora vai ter a peste Quando aparecer o sinalzinho Da peste no seu drone Você também não vai querer passar por ali Então você segura ainda mais os drones E se o cara tentar passar Ele ainda vai perder o drone permanentemente Então vocês entendem Todo o potencial Que tem por trás do Moz Como ele é versátil Como ele faz muitas coisas Que eu não tinha parado pra pensar antes Ou que eu achei que fosse Ser mais difícil antes E não é tão difícil assim A única desvantagem pra tudo isso É que ele é 2x2 Ele é 2 de armadura 2 de velocidade Então ele faz um pouco de barulho Ele já não é tão ágil assim Mas ele ainda vai servir como um roamer E eu acredito que muita gente Vai utilizar ele como roamer Aliás Esse momento aqui Eu fiquei bugando Eu tentei puxar C4 Fiquei puxando a minha câmera Toda hora Fiquei com raiva disso Mas mesmo assim Consegui matar o montanha E gente Depois que você perdeu o montanha Pra fazer o avanço ali na suíte Ferrou né Você não tem muito o que fazer E daí o nosso time fez o resto A galera ainda conseguiu plantar Mas o nosso time conseguiu fazer O clutch O clutch não né Já tava na nossa vantagem Eles conseguiram finalizar o round E terminar esse plant E é importante pra mim agora Que eu conheça a opinião de vocês Quem já jogou com o Moz O que vocês acreditam Que o Moz tem de potencial De diferencial dos outros operadores Quem não jogou com o Moz Fala pra mim O que vocês acharam do Moz Por favor Fala assim Eu não joguei Mas eu vi fulano jogando Beltran E eu achei isso legal Eu acho que dá pra fazer aquela outra coisa Quero comprar Não quero comprar Eu acredito que entre Gridlock e Moz Eu falei pra todo mundo até agora Comprem a Gridlock Mas nesse vídeo Eu quero reverter Se você tiver dinheiro pra um Compre o Moz Eu acredito que o Moz Ele tem um trunfo muito superior E ele tem uma versatilidade Muito superior Uma funcionalidade Muito superior que a Moz E eu quero lembrar vocês Que se vocês quiserem ver Mais eu jogando Nesse mapa altback Jogando de Moz De Gridlock Fazendo a minha MD10 Agora nessa nova temporada Vem aqui pra StreamCraft Que eu tô fazendo live lá Todos os dias Hoje eu vou terminar A minha live De MD10 Que eu fiz oito partidas ontem Faltam duas Pra eu descobrir Que eu vou ficar na principal E daí ainda vou fazer A MD10 Na minha conta secundária Também em live Galera Sendo que eu faço Duas horas de live A tarde Duas horas de live A noite Umas nove e dez da noite Porque eu tenho faculdade Quando eu volto a faculdade Eu abro a live E fim de semana Eu tô fazendo a live Por volta das seis Sete horas da noite E indo em frente A partir daí É isso aí pessoal Essa é a minha opinião Sobre o Moz E se vale a pena Ou não comprar ele Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fala pra mim Se vocês vão querer Comprar ele ou não Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Porque a gente posta De três a quatro vídeos Por semana Aqui no canal De Rainbow Six Siege Apenas E como sempre pessoal Aqui é o Nerd Gen Fiquem com Deus E a gente se vê É claro No Rainbow Six Siege E a gente se vê 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 E a gente se vê